Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miguel e sou um super, super fã da boa comédia ao redor do mundo. Hoje vou reagir mais uma vez a Santiago Melo. Santiago Melo. Provavelmente o segundo ou o terceiro ou o quarto. Está entre os quatro primeiros comediantes que eu mais gosto do Brasil. Eu gosto muito do humor do Santiago Melo porque ele é uma pessoa sem qualquer complexo, seja no que for e é muito bom, é muito bom ver pessoas assim que conseguem brincar com elas próprias sem qualquer ressentimento, sem qualquer... Gosto muito do humor dele, por isso vamos para o vídeo. Mas antes disso inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão lá em baixo para mais vídeos de comédia, de música ou sobre o Brasil. Por isso agora sim vamos para o vídeo Santiago Melo. Quando descobri que eu era feio. Eu queria falar um negócio com vocês, queria desabafar um pouco com vocês, queria desabafar. Porque eu não aguento mais o pessoal da internet, cara. Porque todo dia eles vão em alguma rede social minha para falar o tanto que eu sou feio, assim. Como se fosse uma informação que até hoje na minha vida eu não tive acesso, sabe assim. Porque todo dia é lá assim, ai, parece o cara de peixe. Você falou assim, volta para Osasco, satanás. Como se satanás morasse em Osasco, né. Não, ele mora em Carapicuíba. Mas eu... Sabia que eu gosto de ser feio? Eu gosto de ser feio, assim. Eu gosto de ser feio. Eu gosto quando as pessoas me xingam de um jeito criativo, sabe, de um jeito criativo. Esses dias o Ben Ludmer falou bem assim para mim. O Ben Ludmer, ele é humorista também. Ele falou assim, Santiago, sabe quem que você parece? Eu falei, quem? Ele falou assim, parece que exumaram o corpo do Reginaldo Rossi. Olha isso. Eu fiquei orgulhoso, cara. Outro dia o cara comentou no meu YouTube, ele falou assim, esse moleque é feio mesmo ou beijou uma colmeia? Como é que é? Eu falei, eu quero comprar umas piadas desse cara. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou nessa, assim, cara. Eu gosto muito. Eu gosto de ser feio, porque eu não sou um feio feio, sabe? Eu sou um feio... Whey Protein, velho. Sabe? Eu sou um feio, assim, e se eu estou na vida é para causar e eu quero ser o melhor nisso, sabe? E é gosto de feião mesmo e foda, tá ligado? Santiago Melo é muito, muito bom. Mais uma vez, ele está a brincar ou gozar com ele próprio. E gozar não é bem a palavra, porque eu sei que no Brasil o... Assim, também serve, também serve. Gozar, brincar, falar dele próprio e de uma forma mais cómica. É muito bom. Eu gosto muito de Santiago Melo. Se você gosta de Santiago Melo, inscreva-se neste canal, que é o seu canal. O maior canal de reactos do YouTube em Brasil. É muito, muito bom. É muito louco. Eu gosto de tudo do Brasil. Já muita gente me deu na cabeça. Portuga, tu estás a reagir a coisas brasileiras para brasileiros. Estou assim, porque os brasileiros têm muito orgulho do país deles. E eu quero conhecer muito do Brasil. E só assim, com este intercâmbio pessoal, nós conseguimos partilhar muita informação. Há muita gente que vem aqui e deixa nos comentários, beca, beca, mimimi. Coisas menos agradáveis. Mas para mim, é assim. A mesma porta para o doente podem sair. Porque é assim, todas as pessoas são bem-vindas. E eu já disse isso. Todas as pessoas são bem-vindas a este canal. Desde que não tragam ódio no coração. Aqui é para toda a gente se divertir. Eu faço estes vídeos depois de um dia de trabalho. Só para poder partilhar um pouco de boa disposição convosco. Eu gosto de estar convosco. Eu quero que este canal seja saudável. Sem ódio. E que toda a gente partilhe um pouco do seu conhecimento sobre o Brasil. E quem quiser saber sobre Portugal é só deixar nos comentários. Eu vou ler os comentários e vou responder certamente. Ou entrem no meu Instagram e falem comigo por lá. Ok? Então vamos continuar a ver aqui o Santiago Melo. Eu amo ser feio porque eu só descobri que sou feio por causa da comédia assim. Eu não sabia que era feio até começar a fazer stand-up. Eu não sabia. Eu não tinha nenhuma piada de ser feio. Aí um dia eu entrei no palco e minha terceira apresentação. Estava com um cara famoso que se aqueceu. Rafael Cortez. Hoje ninguém lembra mais. Foda-se. E aí eu estava com ele e fiz várias piadas. assistindo piadas de vários assuntos. Não tinha nada de ser feio. E ninguém riu das minhas piadas. Eu só ria da minha cara assim. Aí eu fiquei pensando. O que está acontecendo? Será? Aí eu fui falar com o Rafael Cortez. Ele falou assim. Cara, e aí? O que você achou? Ele falou assim. Eu acho que vocês devem escrever umas piadas com a tua cara. Aí eu falei. O que tem de errado com a minha cara? Ele falou. A tua cara é engraçada. Eu falei. Engraçada? Como, bicho? Foi uma surpresa minha eu descobri que sou feio. Fiquei impressionado. Eu queria transar mais. Eu queria transar mais. Eu tenho um pouco de medo de transar. Eu tenho um pouco de medo. Eu sou meio inseguro com o meu corpo. Tenho medo de desmontar no meio do bagulho. Eu sou tão magro que eu tiro a camiseta e a minha costela está com fratura exposta. O negócio é terrível. Eu não entendo muito o sexo. Meu entendimento do sexo é o seguinte. Se eu falar para uma menina agora. Vamos transar. E ela falar. Vamos. Eu não sei o que eu faço a partir daí. É uma grande névoa de dúvidas. Sombra e atalhos. Não sei. Terrível, cara. Sexo é a melhor coisa do mundo. Não é? Sexo é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é sexo. A melhor coisa do mundo para mim é bater a punha dentro das duas vezes que eu transei. Que... Lógico, eu não transei só duas vezes. Já transei muito já. Já transei umas sete, oito vezes. É malandro. Estou perdendo a conta, bicho. Quando chegar em casa eu vou contar. De todas eu guardei uma nota fiscal. Que eu guardei uma nota. Eu gosto. Todo mundo precisa gozar. Todo mundo precisa gozar. Se eu fosse presidente, candidato a presidente, eu ia falar. Eu quero fazer todo mundo do Brasil gozar. Ia ser minha proposta. Acho que é viável para mim. Todo mundo precisa gozar. Só que eu não gosto de punheta. Eu não gosto. Tipo, três por dia no máximo. Para manter a testosterona em mim. Eu acho punheta muito triste, cara. Eu acho masturbação muito triste. Porque eu vejo sexo que nem uma droga, sabe? Só que uma droga natural, tipo maconha assim, sabe? Você relaxa, ri à toa, sabe? Fica feliz. Agora punheta não. Punheta é tipo crack, cara. É do céu e inferno em dez segundos, tá ligado? Tá tipo, ai, esse é o melhor dia da minha vida, cara. Mas que merda é essa que eu tô fazendo, cara? Nossa, preciso pedir desculpa minha prima agora. Olha só. Aí eu acordo duas horas depois, todo melecado, meus gatos me lambendo. Falo, que vida é essa, cara? O que que tá acontecendo comigo? Nossa. Eu não gosto de punheta que me leva a outra droga, que é filme pornô, que eu também odeio, assim, sabe? Mas vejo todo dia, porque... Preciso bater punheta. É um vício. É um círculo de vício, assim, sabe? Eu não gosto de pornô, cara, porque eu tenho medo, assim, sabe? Tem menores. Esses dias eu vi uma menina quicando no pau do cara, papapá, se ela fosse comigo, eu ia ligar. Mãe, me salva. Pelo amor de Deus. Tô me agredindo aqui. Eu vejo pornô que nem eu vejo o programa de culinária, sabe? Assim, sabe? Eu fico olhando pensando, nossa, isso aí é gostosinho. Eu vou conseguir fazer desse jeito. Vou conseguir. Eu vou conseguir. Até que acontece uma coisa que eu falo, não, mano. E agora? Vou quebrar meus ovos todos fazendo isso. Que bosta, cara. Não vai dar, cara. A única poeta que eu gosto é a poeta medicinal. Eu gosto de poeta medicinal. É muito bom. Se você concorda comigo, deixe o like aqui no vídeo. Se não concorda, deixe o super like no vídeo e a sua inscrição. E ainda partilhe o vídeo do Portuga. Partilhe muito. Vamos partilhar este vídeo com toda a gente. Toda a gente merece ver este vídeo. Aliás, este vídeo tem assim uma linguagenzita já um bocadinho mais para maiorzinhos. Mas toda a gente merece ver o vídeo. Vamos partilhar. Partilhe o Portuga. Partilhe o que eu gosto. Gosto e gosto muito. Dá muita alegria saber que todos os dias tenho mais inscritos aqui no canal. No nosso canal. É muito, muito bom. No dia 28, 29, não sei quando, eu vou colocar os inscritos à vista. Aliás, acho que até o próprio YouTube, a partir do dia 29 de Julho, vai colocar os inscritos à vista. Porque eu tirei e agora não sei em que definições é que eu fui. E não consegui nunca mais colocar os inscritos ali à vista. Já somos alguns. Já somos muitos. E somos aqueles que o canal precisa, que dá força ao canal. São muito bem vindos. Os que estão são muito bem vindos e que fiquem por muito tempo. Porque eu gosto muito de vocês. Vocês têm-me ensinado muito. Vamos agora deixar aqui deste palê e vamos acabar de ver aqui o mel. Porque eu gosto muito do mel. É isso. De cabeça, punhetão. Bateu o dedinho na quina, dois punhetão. Quer dizer, tem a medida da punheta medicinal. Sabe assim, é uma punheta, dogflex, duas dramin, três rivotril. É medicinal o negócio. Só que eu não gosto que atrapalhe, né? Atrapalhe. Tipo assim, eu não entendo porra nenhuma de sexo. Aí veio um amigo meu falar beceira. Eu falei assim, Santiago, quando você for transar, bate uma punheta antes. Porque quando você for transar, você vai demorar mais a gozar. Eu falei, boa. Aí, esse jeito eu fui transar. Bati uma antes. Dormi, perdi a transa. Olha que absurdo. Às vezes as coisas não dão certo com a gente, sabe, cara? E é muito bom. É muito bom. É muito bom. Santiago Melo. Se você gostou do vídeo, como eu já pedi, deixe o like. Se não gostou, deixe dois likes, dois super likes. E deixe aí comentários com mais artistas destes comediantes de luxo. Que o Brasil só tem coisa boa. Eu estou a falar de dizer que só tem coisa boa. É assim, meus amigos. Foi o vídeo de hoje. Vamos ficar à espera pelo vídeo de amanhã. Eu vou chegar a estar de certeza absoluta. Não sei qual vai ser o tema. Mas vamos ter vídeo tanto a meio do dia como no final do dia. Por isso, até amanhã. Bye. Tchau, tchau, tchau.